Com a nova lei federal 14.534, o CPF passará a ser o único número de identificação dos cidadãos brasileiros para todas as relações do indivíduo com o Estado. Isso significa que os órgãos públicos, inclusive os consulados e as embaixadas do Brasil, não poderão mais pedir documentos além do CPF para prestar qualquer tipo de serviço. A partir do ano que vem, os serviços prestados nos consulados, como a solicitação de passaporte, atestados e certidões de nascimento, deverão conter o número do CPF. A orientação do Itamaraty é que todos os brasileiros, mesmo aqueles que não têm planos de regressar ao Brasil, emitam o CPF ou consultem sua situação cadastral na Receita Federal para verificar se não há nenhuma pendência.